Onde Estão Aqueles Olhos Que Até Hoje Eu Procuro Dois Faróis Da Madrugada No Meu Quarto Escuro Onde Estão Aqueles Olhos Que Falavam Só De Amor Estrelas Que Eu Vi Brilhando E Não Sei A Cor Onde Estão Aqueles Olhos Que Eu Busco Pelo Mundo Afora Quando Amanheceu O Dia O Sol Levou Embora Onde Estão Aqueles Olhos Que Eu Trago Na Imaginação Seu Brilho Invadiu Meu Quarto E Meu Coração São Azuis São Azuis Verdes Negros Eu Não Sei São Castanhos Aqueles Olhos Que Eu Amei São Azuis São Azuis São Azuis Verdes Negros Eu Não Sei São Castanhos Aqueles Olhos Que Eu Amei Onde Estão Aqueles Olhos Que Eu Busco Pelo Mundo Afora Onde Estão Aqueles Olhos Que Eu Busco Pelo Mundo Afora Onde Estão Aqueles Olhos Que Eu Amei Onde Estão Aqueles Olhos Que Eu Trago Na Imaginação Seu Brilho Invadiu Meu Quarto E Meu Coração São Azuis São Azuis São Azuis São Azuis Verdes Negros Eu Não Sei São Castanhos Aqueles Olhos Que Eu Amei São Azuis São Azuis Verdes Negros Eu Não Sei São Castanhos Aqueles Olhos Que Eu Amei São Azuis São Azuis São Azuis São Azuis São Azuis aj problemáticos